Eu espero que tudo corra bem. E a garota estará de acordo com isso? Quando o sonho vira um pesadelo. Ele morreu! Quando o amor revela uma mentira. Você tem que me ajudar, meu amor. Tem que continuar fazendo todo mundo acreditar que é a viúva do Alessandro. Escapar. Seu irmão está vivo. É impossível. Somos dois estranhos, mano. Quando você é parte do plano. Só como o Alessandro estava morto, você teria conseguido seus objetivos. Você arruinou minha vida. O que há entre você e o Bruno? Solta! Dia 16, 15 para 5. Está de volta. Sortilégio. E que o futuro possa nos mostrar o que nós realmente somos.